Não, só um comentário também sobre esse pedido de impeachment, ele mostra a desorientação total dos bolsonaristas, eles estão sem desculpa, estão desesperados, e eles acharam, e eles estão tentando, eles estão à procura de um tema qualquer que eles possam usar para desgastar o presidente Lula. Esse caso de Israel gerou uma polêmica, eu acho que o Lula fez um discurso histórico, ele não errou, ele acertou, ele tocou na ferida, só que gerou uma polêmica no país, porque o lobby sionista é muito forte no Brasil, então eles acharam que tinha encontrado um flanco. Coloca aí, por favor, Gui, o vídeo aí, sem som, só para ilustrar o vídeo aí. Eles acharam que encontraram um flanco vulnerável do Lula, do governo, para atacar, aí todos os golpistas reunidos, só que é mais um desgaste de energia deles, porque a cada dia que passa você tem mais notícias do genocídio. Hoje mesmo, por exemplo, saiu uma notícia da ONU, das Organizações Unidas, dizendo que Israel atacou um comboio humanitário, que havia sido, que havia avisado o exército, havia recebido autorização do exército israelense para entrar, um comboio com comida, e foi bombardeado. Hoje, os médicos sem fronteiras divulgaram que eles estavam em umas tendas lá cuidando dos palestinos, porque o hospital agora quase todos foram para os ares, os médicos estão nas tendas, e foram atacados também, foram feridos, perderam familiares. E, para completar a desmoralização completa deles, o presidente Lula recebeu hoje o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, que é o equivalente ao ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, é o equivalente ao chanceler deles. E o Blinken tirou uma foto apertando a mão, muito sorridente, com o Lula, inclusive os internautas até comentaram, Yara, como o Blinken do lado do Netanyahu, o cara fechada, é porque o Lula tem uma energia tão forte, tão boa, que ele gera esse sentimento, as pessoas ficam à vontade ao lado dele, sorriem. E é importante, a gente sabe que o Lula não quer romper a relação, nunca foi a intenção do Lula, nem romper a relação, nem com Israel, nem com os Estados Unidos, nem com ninguém, o Lula quer paz, ele quer que pare a matança lá em Gaza, isso que ele quer. Então eles estão desmoralizados, é um pedido completamente ridículo, porque não tem base jurídica, como o Ivan já comentou, mas ao mesmo tempo amarra, é mais uma bola de chumbo que esses golpistas amarram em seus próprios pés, porque eles agora, eles estão aliados aí ao que existe pior no mundo hoje, ao governo de Israel, um governo acusado de genocídio no Tribunal Internacional da ONU, um governo acusado de apartheid, pela maioria dos países do mundo, é evidente que a opinião pública brasileira vai tender contra Israel, contra esses golpistas, então amanhã, quer dizer, amanhã, nesse novo, nesse nova manifestação aí, golpista, que eles estão organizando para o dia 25 de fevereiro, né, caso Bolsonaro não seja preso antes, dizem até que ele pode ser preso amanhã, a única bandeira que eles vão ter é a bandeira de um governo genocida, Israel, porque eles não vão poder, o próprio Bolsonaro proibiu que eles levem as faixas que eles adoram, né, contra o STF, contra o Xandão, a favor de intervenção militar, então, vai estar cheio de bandeira de Israel lá, e é ótimo, né, a política resolve as coisas, naturalmente, né, eles estão do lado errado da história, então, é, eles estão, mais uma vez, errando, e não vai prosperar, não tem clima político para isso, o Brasil está interessado em desenvolvimento, a economia cresceu em 2023, há uma expectativa que cresça novamente, a arrecadação do governo está surpreendendo positivamente agora, em primeiro, agora, nesses dois primeiros meses, as exportações estão surpreendendo, há um super hábito histórico em janeiro, em fevereiro, o carnaval esse ano foi maior da história, em termos de circulação de dinheiro, então, ninguém está interessado nessa palhaçada, impeachment é coisa séria, para ser usado em última instância, tem que ter base de um livro, tem que ter o crime de responsabilidade, né, e choca o que se arroga, o que se autodenomina patriotas, né, ficarem contra o Brasil, contra um governo que está agredindo, e para finalizar, Yara, o ministro de Relações Exteriores de Israel voltou a atacar o presidente Lula hoje, é o terceiro dia seguido que ele ataca o Brasil, dessa vez ele passou de todos os limites, ele usa uma moça que estava lá naquela rave, que foi atacada pelo Hamas, perdeu o namorado, pelo que eu li, mas ele manipula o discurso dessa moça, expõe essa moça, ele expõe uma vítima, não quero nem criticar, a moça é uma vítima, né, manipulada por um crápula, que é esse ministro de Israel, que expõe essa moça para politicagem rasteira e barata, para quê, né, essa moça agora está sendo exposta, porque todo mundo está criticando esse ministro e ela está no meio ali, fazendo, sem querer, entrou nesse jogo sujo e mentira, porque a moça, não quero criticar ela, mas ela fala que o governo não recebeu ninguém, mentira, saiu, tem notícia, o pessoal está publicando notícia no Metrópolis, em vários sites, o Lula recebeu, conversou com familiares, familiares de vítimas do atentado do 7 de outubro, israelenses, mentira, né, então mais jogo sujo e mentira desse ministro israelense, né, crápula, e agora, pelo jeito não vai ter jeito, né, o Israel está pedindo para o governo expulsar o embaixador, né, ele quer criar um fato político, agora vamos ver o que o Lula vai fazer, a gente tem que apoiar o Lula, a decisão que ele tomar, porque nessa situação é um ataque muito grave ao Brasil, mas Israel está querendo fazer um joguinho de vitimização e quer que o Lula expulse o seu embaixador para fazer um joguinho político interno, está tentando interferir na política interna brasileira.